E aí galera, beleza? Garoto Virginário mais uma vez Continuando nosso detonado De Death Duck Em Hollywood Né? Patolina em Hollywood Pra Mega Drive, muito bom esse jogo Se você não viu a parte 1 Veja, é um detonado que eu tô fazendo semanalmente Um projeto paralelo Os meus dois projetos do Mario Que dois? Só tem um aqui? Não, calma É Super Mario Bros 3 aqui no meu canal E Super Mario World no canal da Elite Clássicos Do qual eu faço parte Não tava ligado, pois é Então, pra dar um Uma descansada um pouco Uma variada do Mario E também do Super Nintendo Resolvi fazer esse detonado aqui do Patolino Pra Mega Drive, que é muito bom esse jogo É dificilzinho, mas é bem legal Enfim Estamos aqui agora No segundo grupo de fases Que é chamado De Doxorcist, o pato zorcista Zoando com o sub de terror Obviamente com o nome do exorcista Pula essa caveira que ela é destrutiva Bora Ali embaixo, até uma melequinha verde Você não deve relar naquilo É ácida Relou Se lascou Pronto, pegamos todas as dinamitas Todas as bombas dessa primeira parte Dá um corridão aqui Ignora a caveira e vambora Ou Nada como um efeito sobrenatural Pra animar a gente Olha que sinistro isso Os ossos pulando Uau Aqui embaixo mais uma banheira de ácido Ácido, soda Seja lá o que foi isso Sai zumbi Esse zumbi vira TV Colosso Parece aquele bonequinho Chamava Gilmar Hum, essa melequinha aqui é meio estranha É o tiro mais rápido que o Patolino tem Porém É meio Ali é da outra cena É meio É meio estranho Ele cai assim Sei lá Não gosto Acho estranho Pronto, fim Estou invencível Vou pisar na soda Só de raiva Acabou minha visibilidade Opa, letra K Estou progredindo Mais uma madeirinha sobrenatural Ô, budegas Complicou Tem que sair da cena Uou Pronto, vamos lá, perdigueiro Sai fora Sai fora Sai fora também Morto vivo Fantasma Meleca Amorfa Capeta Tem de tudo aqui Segura pra frente aqui, amigo Aê É só alegria Mais uma letra E um O que é aquilo? É um pó de geleia? Alguém me fala O que é aquilo, por favor Bom, é bônus É bônus, tá valendo Estamos pegando Agora tudo sobe Olha aquela mão ali Mais um amorfo Sai fora Aqui destrói tudo É morto vivo Ô, droga Você foi sacana Fiquei pro lado É morto vivo Corpóreo Incorpóreo Sai fora Segurar a corrida Segurar a corrida pra pular mais alto Oh Oh Ah, não vai dar Depois eu volto lá Não tem problema Não sei como Mas eu acho que eu volto lá Ih, caramba Olha Melequinha que aqui embaixo Matou o capetinho Que tava aqui Eita ferro Tem um minuto e pouquinho Pra dar um jeito Olha Que ótimo isso Ele tá mais pra lá Droga Ele acaba caindo Nos jogos em geral O cara não cai, né Deixa eu ver Ele vai Vai dar que ele cai Aí a madeira voltou Beleza Nossa Esse capeta é mais rápido Que o tiro mais rápido É um capeta mesmo Inimigo miserável Tá bom Caímos aqui Caímos aqui E pronto Passamos essa primeira parte Do Patos Orcista Opa Falta um D Pra eu ganhar uma vida extra É isso que dá Quando a gente junta o nome dele Death Duck inteiro A gente ganha uma vida extra Eu acho digno De ganhar uma vida extra O Patos Orcista Cena 2 Aqui um D dourado Não sei o que faz isso Nossa energia encheu Nossa arma voltou ao normal Voltou a ser fia A arma de bolhas dele E aqui mais um secretinho Que não é secreto, né Porque a gente tem que Pegar essa gosma de novo Ai, ai Eu acho que cada fase Eu acho que é isso mesmo Cada fase tem uma arma Diferente específica Na fase velho Eu achei aquela de fogo Lembra? Que soltavam uns Pareciam uns limõezinhos De fogo Pras quatro direções Oh, droga Essa aqui tem essa gosma Tipo armas Referentes à fase, né Mas vamos ver Se é isso mesmo Essa pra gente confirma Opa Pula esse infeliz E vambora Aqui mais um secretinho Com um zumbizinho E um fantasminha E a letra D Que eu precisava Só alegria Ah não, caveiro Eu tô esperto com você Eu imaginei que você ia fazer isso Eita, ferro Tchau e bênçãos pra vocês Ah, então você se camufla Ah, não rele nessa abóbora de Halloween Ele é do mal também É só o que faltava Olha aquela árvore Que coisa feia Que cara de maníaco Olha na raiz da árvore Parece dois pés de pato Enfiado da terra Só tristeza Eu não quero nem imaginar O que aconteceu aí Opa Ah não Não é não Chega específico Velho Olha a Charlotte de novo Me enganei Me enganei Mas levei esse fantasma Ih, aqui é a saída da fase Dessa cena Volta Outra coisa que eu gosto muito Ah Outra coisa que eu gosto muito Nesse jogo É que os inimigos destruídos Não voltam Isso é ótimo Odeio jogo Que o inimigo ficar voltando Sem parar Como eu já disse antes É um dos motivos Pelos quais eu nunca gostei Muito de Mega Man Ainda vou tentar jogar Um dia desses Eu dei brincando Por aí com o Mega Man 1 Mas os inimigos Voltar sem parar Me irrita profundamente Opa, um secretão Aqui de novo Ah Não é secreto Não Mas tá bom Pelo menos encontramos Mais uma bomba Deixa eu ver Já foram duas Falta uma Ah, rapidinho Um Walker Um Walker Wow E ali está ela Pendura aqui Pronto, pegou Só alegria Aqui não tem nada Ô, louco Pô, não dá nem pra desviar Da caveira Que safadeza Sai fora Desvia dessa Ah Que fantasma covarde Bom, enfim Terminamos nessa fase Opa, bônus Aí sim Ali tinha uma vida extra Que eu vi E aqui em cima Tinha mais um bônus Fugindo É, moleque Quatro vidas Muito bom Caramba Ganhei mais uma vida E ganhei outra Agora Nossa, falta um D ainda Achei que era F É um D Droga Tudo bem Pelo menos ganhar vida É muito difícil aqui Vamos pra fase 3 Do Patos Orcista Uau Patos Orcista Fase 3 Cena 3 Mais um zumbizinho Pra começar bem a fase Esse olhinho ali Dispara melecas Então sai de perder Pula aqui Abobra aqui Não tem o que fazer Ah, não Ali é a saída dessa parte Mas Deixa eu deixar ela livre Dessa criatura das trevas Sai fora F Eu preciso de um D, garoto verde Não de um F Verdade Verdade, verdade Ah, pato lindo Miserável Opa Aqui não temos mais nada Hein Não, não temos Então passemos Para a cena seguinte Ops Momento Bico torto Pronto Repare que ali em cima Sai um Um tiro duplo É isso mesmo Tá voando Rapidamente Aversibilidade Corre Corre, amigo Corre Opa, não Você vai Corre Que essa parte aqui É chata Esse monte de caveira Aí Aí Fantasma Desurável Aqui Não tem nada Vai, patolino Sobe ali, amigo Lá, lá, lá Ali embaixo Mais um Capeta Miserável Vai andar, não? Dá o truque Bobão Opa Essas panelas Não enrolam Em cima delas, não Porque elas fervem E aí o patolino Se lasca Segura a corrida Pula Aí Fantasma Roubado Muito roubado Esse fantasma Ele está no lugar Estrategicamente Pilantra Só para te pegar Olha o outro aí também Capitinha Capitinha Desce aqui Ué, cadê a meleca Que tinha aqui Foi embora Bom, enfim Mais um zumbi Estamos chegando perto De onde está o Oscar Dessa fase O prêmio Do 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 Eufrazino Puxa a briga Pendura nessa mão ali Mais alta da direita Ô, droga Aqui, ó Pendura aqui Aí você dá Só um Er Um leve pulo Para a direita Aqui, ó Só um toquinho Olha ele aí É um Oscar Com pato Na verdade Segura uma bengala De ouro Beleza Encontramos Dessas 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 Fases Do exorcista Sai fora Agora é só Para a saída Opa Olha o meu dele Tudo que eu queria Agora sim Vamos ganhar vida extra Com o nome do patolino Bacana, né Ih, rapaz Olha o chefe De novo Pelo menos me der A arma verdinha Olha o que eu faço É abaixo De boa Pronto Destrua a parte de baixo Não, patolino Era para andar Seu esperto Ó, repara que o estilo Dele normal Não pega na gente Aí você espera Disparar os de cima E pendura Vai disparar bomba Não tem medo de você Deu nem tempo Imagino que esse seja O professor louco Do que Brian, né Mas enfim Sendo ou não Vencemos ele Death Duck Tudo virou vida Uau Podia ser tudo de vida Garoto Verde Podia Vai nessa Passamos agora Para o próximo rolo de filme Veja bem Aqui temos 3 fases Zoando Robin Hood E temos 3 fases Zoando filmes De artes marciais De ninja De samurai Essas coisas E artes marciais também Mas é isso galera Terminamos por aqui Esse detonado E até semana que vem Fui